Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie, seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Octel K9. O K9 é fabricado pela Octel e roda o Android 9.0, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Sua tela possui incríveis 7.12 polegadas, de resolução 2244x1080, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI 350. Seu processador é o Edge P35 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.8 GHz. A GPU é a PowerVR GE 8320. Suas câmeras. A traseira é uma Sony MX298 e a frontal é uma Galaxy Core GC8034. A traseira possui 16 megapixels, mouse já de 2 e a frontal possui 8 megapixels. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e ela grava 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB expansível até 128. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips, um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e AGPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 6000 mAh, fabricada pela Uquitel, entre a energia de 5V e 6A, possui o carregamento rápido e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e plástico, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 232 gramas. Chegamos então na parte do valor, pros e contras. A começar pelo valor, ele está aí na casa dos mil reais, link na descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro Pro, seu processador Helio P35, ele é um processador bem econômico, nessa linha de economia de energia ele é muito bom, até porque ele tem ali seus 4 núcleos de alto desempenho, que estão em 2.3 GHz, mas tem hoje 1.8 para dar aquela maneirada, aquela segurada no gasto energético. Segundo, sua bateria 6000 mAh, com um processador tão econômico e uma bateria larga, eu garanto a você que pelo menos um dia de bateria você tem. Digo, de 24 horas. Talvez, aí eu não boto minha mão no fogo um pouco mais, mas 24 horas pelo menos de bateria você vai ter. Câmeras. Bem, nós temos aqui um conjunto meio ultrapassado, é uma MX298, uma GC8034, mas são câmeras competentes. Claro, nós temos muito melhores hoje em dia, só que pelo valor poderia até ser uma câmera um pouco mais recente, mas não é uma câmera ruim, longe disso. A MX298 ela dá conta do recado, mas infelizmente não espere contar com essa câmera no escuro. E ele possui um reconhecimento facial também, é uma coisa que eu não vejo tanta graça assim, mas se você curte, está à sua disposição. Seus Contras, ele não tem tela P2, então se você tiver um fone muito bom, que você goste muito, você vai ter que usar o adaptador Type-C para P2. Não tem proteção na tela e o seu custo-benefício, bem, eu acho que mil reais num celular desse, não sei se valeria a pena. Tudo bem, tem uma tela gigante, são 7.12 polegadas, dependendo da sua utilização, se você precisar de uma tela grande, talvez valha a pena para você. Só que, assim, são mil reais ainda. Mas no final, quem decide é você. Você compara o Uctel K9? Responde no card, nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Uctel K9, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele está aqui na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.